A gente vai chegar! Viver! É isso, meus queridos! Viva! 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 Os jogadores do Bolívar sempre vêm deixar o campo, que é aqui o Beira Rio todo mundo. Viva! Rodoviária de Floralópolis, meus queridos, pegar um busão aqui com destino a Porto Alegre. Mais ou menos umas sete horinhas de viagem. Vamos! Cheguei aqui em Porto Alegre, já deixei minhas malas aqui no Guarda Volumes, R$15,00, ó. Aí você deixa aqui, vira o negócio, me automático, pega a chave e leva. Você é gremista ou colorado? Gremista. Gremista? Fiquei fácil, tranquilo. Ah, eu acho que não quero. É uns 3x0. É mesmo? Vou pegar aqui o ingresso aqui na casa do meu primo, galera, que a Amstel mandou. Olha o envelope aqui, que da hora. Só agradecer de novo a Amstel, galera, que disponibiliza o ingresso aí pra eu estar presente nesse jogo. Valeu demais, Amstel. Agora uma corridinha ali pro Barra Shopping Sul, que fica a 1.8km daqui. Galera, tava R$8,00 a corrida e deu um desconto pra R$4,00, cara. R$4,00 a corrida ali. Shopping é da hora aqui. Barra Shopping Sul, bem pertinho do Beira Rio, uns 2km e depois vou a pé pro estado. Lá da tarde, vamos ver o que eu vou escolher pra primeira refeição do dia. Tem alguns restaurantes, tem girafas, camarãozão express, o Bravo também. Aí, meus queridos, peguei um alaminuto aqui, que é o prato, né, de carne, ovo, batata, arroz, alfacezinha. Agradecer muito a Deus pela comida esse prato aqui, meus queridos, R$32,00 com o suquinho de laranja aí. Da hora demais. Peguei mais um cookie do Samba aqui, galera. R$6,00. Cook é bom. Cook é bom. Que legal, rapaziada, tem tipo umas escolinhas do Grêmio aqui. Olha que lugar bonito aqui. Que campão legal de jogar, hein. Olha que da hora com o Guaibão ali atrás. Legal para os futuros jogadores aí. É o Dogão Bravo aí, ó. Dogão Bravo. Esse aí tá reforçado. Olha aí o famoso Guaíba, que lugar legal aqui com o Shopping. Esse também é o Shopping Pontal. e lá o Beira Rio a 1,5 km. E só atravessar aqui, ó, indo. Olha que show, rapaziada. Quase o porzão do sol ali. Lá ao fundo, Beira Rio ali, ó. Pertinho. Olha aí. Ah, não. Está tirando, rapaziada. Olha ali um saci no Fusca, cara. Estou vendo perto do Beira Rio aqui, rapaziada. Todos esses ônibus aqui são de excursões da torcida do Inter que vem de outras cidades aí, né? E para o ônibus aqui, ó. Tem do outro lado um monte. Olha aí, a gente quando tá cantando de esquerda, galera, né? A banda... Música 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 Música